Vamos começar aquele 4v4 muito louco, adicionado pela França Elite Vamos ver essa loucuragem, né galera? Vamos lá, vamos Vamos deixar essa parada multada aqui, a imagem, pra não vazar a porra do link Personalizada Espera aí, troca Deixa eu entrar aqui no Youtube Pegar o link Biblioteca Cadê? Adrian Aqui, AdrianXS Compartilhar Copiar Amém? Francelite contra a line dos guarda-chuva. Insano. Vamos chamar assim, né, droga? Opa, esse PC tá de sacanagem, velho. Porra. O PC não liga, velho. Como é que eu vou com a porra da live? Tá de sacanagem, velho. Porra, nem sei o que é que tá passando na tela da live, mas acho que tá normal. Deu B.O., troca. Deu B.O. Aqui, ó. Abriu, porra. É isso, caralho. Se o Adrien não ganhar esse 4v4 aí, vai ser macetado. O Paulo passou logo a visão aí. Pra ele ficar esperto. Vai ser macetado. Tela 2010. 22. Colocar os negão pra macetar o Adrien. Pronto, pronto, pronto. Entrei na live, é isso. Tá. Tá pela conta da minha irmã, velho. Irmã não. Prima. Será que vazou alguma coisa? Vazou não? Não sei. Caralho, minha tropa. Vou botar uma musiquinha aqui, uns highlightsinho. Caralho, calma a boca aí. Caralho. Porra. Deram gol, meu Deus. Mas não lembro de colocar a musiquinha aí pra animar a tropa, velho. Rapaz. Esse cara é foda, velho. Nem sei o nome da guia dos caras lá, já não me fala nada, velho. Porra, vou chamar de W.S. E o ano dos guarda-chuva, né, velho. É isso. Tá de aló aqui, humilde. Humilde. Ixi. Ele tá de... Olha aqui. Olha a bagunça. Ai, se foder, velho. Não vai, vai. Deu merda, deu merda. Esquece. Caralho. É isso. Caralho. Fica no ao vivo aí, ó, porra. Ih, munição infinita em 4x4, velho. Porra, é essa? Nunca vi. Caralho. 4v4, confia. Isso aí é munição infinita. Vamos pegar os meninos que fiz skill aqui, hein. Foi o Johnny. Johnny é lenda. Johnny, Johnny. Tá o Leep. Leep joga bem, hein. Não tá na melhor fase aí. Deitou um aí, ó. Clipei. Deitou outro. Ih, Leep tá de raquete. Vou raquete, morreu. Deitou de bocão. Oxi. Deitou mais um, a lenda. Pô, Leep. High like pra você. Como você mesmo diz, high like. Leep dá um, p. Caralho. Pô, Adrien. Você morreu. Eu vou te macetar, negão. Você não tá ligado. Não mandei você morrer. Você morreu. O mais falido da XS é o Adrien. Aí é o único que morre da escolha. Ó, ó, ó. Ó a estatística. Zero de dano. Cem kill. E uma derrota. A gente vai macetar ele hoje, tropa. Ele não tá nem ligado. O que vai acontecer com essa lenda. Vai tomar tanto macete que vai ficar louco. Teria o Leep fazendo um massacrezinho aí, né. Um mini massacre aí. Pra ver a gente me atrapalhar aqui. Fazer essa porra. Deixa eu botar aqui. Tá na... Tá na... Deixa, já voltei já. Não vou precisar multar não. É isso. Caralho. Bora, Leep. Amasse esses caras aí, Leep. Bora, Leep. Mostra quem é você, Leep. Não vou voltar você mais não. Vai morrer aí. Só da FZN. FZN joga bem. O Adrien dá sense. O mais falido da tropa. Bora, Adrien. Acerta o cara, Adrien. Eles vão macetar o Leep, Adrien. Pô, Adrien não ruxa não, velho. Adrien tá freio hoje. Meu Deus do céu. Aí eu falo, ele ruxou. Vamos botar lá o Brian aqui. Leep já deitou um, deitou outro. Muito bom. Vamos jogar bem. Cadê o freio do time? Vamos ver. Vamos ter lá o freio do time. O freio do time aqui. Saindo do gás. É muito burro. Tem que macetar um cara desse, ó. Vamos ter lá o Leepzinho. O Leep deitou mais um aqui. Meio louco ele. Vamos ter lá o Brian. O Brian tá em trocação lá. O Brian tá... O Brian tá em x1. O Brian jogador de x1. Insanamente bala do peito. Apanhou pra mim hoje. Tomou satisfatório. E amassou. Não foi o Leep que matou. Foi o Leep. Foi o Leep. Ele farpa, lenda. E nosso jogador, nosso capitão, nosso falido, tá com 42 de dano. Mas é um falido mesmo, né, velho? 42 de dano. 4x4. Tá ao vivo. Mas vai ter que ser macetado, velho. E foi o único que morreu. Foi o único que morreu. Olha lá o nome da linha dos caras. Eu tava querendo saber. Mas vai ser macetado tanto hoje de noite, Adrian. Rapaz. Tu não perde por esperado, ó. Não tá ligado. O que vai acontecer com tu hoje. Aqui o Johnny, Johnny Bravo. O único que fez skill aí. Que matou o nosso CPT falido. A gente vai dar banho no Adrian. Adrian dando da guilda. Mas a gente vai ter que se rebelar. Opa. Ó a mira do Leep grudando. Tem coisa errada aí, vô tropa. Já deitaram um, já, mano. Bora, Brian. Caralho. Tomou aquele capão insano. O FZN. O FZN do Rush aqui. Bora, Adrian. Bora, Adrian. Ih, ele assustou o seu atuário. Calou a minha boca aí. Ô, CPT. Aí sim. Nunca critiquei, não. Não vai ser macetado, não. A gente tem que macetar o Brian lá, que tá caído lá. Isso aí, Adrian. Tá amassando. Nunca vi jogar tão bem como você, irmão. Minha inspiração pra jogar é você, Adrian. Joga demais. Cê é louco. FZN vai dar aquela salvada. FZN humilde. Os caras vão roxar nele. Cadê? Não, não é o Johnny, não. É o Danilo. Foi de F aí, hein, pai. Tudo na mão do Leep. Tudo na mão do Leep. 2v1. Bora, Leep. Nunca critiquei. O Malvadão tá salvando aqui, a lenda. Os caras tão um tiro, boy. 3v1, 3v1. Hora do Leep fazer aquele high-like? Acho que ele não vai fazer, não. Vamos até lá. Os caras lá que ele também serve a voz de matar. Vamos até lá. O Johnny joga demais. O Johnny, Johnny bravo aí. Malvadão. Danilo bugando o gelo aí. Qualidade. Eu não posso elogiar o Adrian. Que ele morre. Não vou elogiar mais o Adrian, não, pai. Ele falhou a squad. Esse Johnny já foi. Passou ainda, lenda. Ele deitou um ainda, lenda. Até lá ele. Não, até lá não. Morreu pro Malvadão. É isso. É isso. 2v1, 2v1. Não vou elogiar mais o Adrian. Eu nem vou atalar mais o Adrian. Eu fui atalar o Adrian. Elogiei ele. Ele foi lá e falhou o time todo aí. Essa vergonha. Vou macetar ele hoje de noite. Não perde por esperar. Vagabundo desse. Vai ser macetado. Até não aguentar mais. Caralho. Ah, não. Fizene vai soltar aquele ruxo. Uma bandida. Malvadão. Danilão aqui. Danilo da Sense. Johnny Bravo. Já tem um no chão. Alguém foi de ralo aí. Alguém conheceu a... O deserto do Leap. Leap tá só deserto. Os caras tão brincando aí. Pode esperar por um 7x5 aí. Do jeito que esses caras é. Vai começar a brincar nessa porra. Amarra o Leap. Bora, Brian. Mostra. Mostra o que você tá fazendo aí, Brian. Ih, Brian. Vai mostrar não. Vou até parar de telar já. Olha o nosso falidão aqui. Vai, Adrian. Aí mesmo. Vai, Adrian. Isso, moleque. Pô. Pensei que você não atira não. Vai deixar o Leap morrer. E parou pra farpar. Meu Deus. Meu Deus. O pior do time tá farpando. Meu Deus. Caralho. Eu já tô zoando o Adrian. Geralmente eu defendo o moleque. Isso. Tomou um capinha. Bora Fizene. Cadê Fizene da Sense? Tá lá. O malvadão. O malvadão da Sense vai fazer aquele highlight. Vai levar dois. Highlight. Deitou um. Muito, muito capa. Meu Deus, Adrian. Ah, não. Conta o capa, filho. Pode ruxar nele. Tá com medo, é? É o Adrian, pô. O Adrian a gente mata dia 18 na guilda. Ih, vai deixar a roda aqui, Tia. Ih, não. Ah, não. O cara vai entregar pro gás? Ih, entregou pro gás, né? Oxi. Entendi nada agora. Enfim. Oxi. Do nada. Será que a Sense do Adrian caiu? Se o Adrian caiu, o Brian caiu também. Ah, não. Não caiu, não. Ele entregou, ó. Tá com duas ump. Eu não sei se bote comprou ump. Não sei. E o Brian? Vamos falar o Brian. Não, não que tô, não. Senão o Brian tava doido aí também. Ué, ele entregou aqui, pô. Ficou com medo, padre? De bater x1 com o cara miado, padre. Porra. Ao vivo, dog. 2x2. Tá o Danilão aqui. Danilão da Sense. Ih, Daniel... Daniel tá off. Daniel tá off. Malvado tá tomando dano ali. Malvado tá um tiro já. Tem que ter lá quem tá matando, dog. Tá. Ah, não. Alguém do estranho. Ele pulou a cerca. O Brian tá no chão. Vou telar o cara pra ver se o cara mata. O cara vai lá e cai. Parece que é de propósito, mano. Ah, papai se adriam, viado. Ah, não. Quita, Brian. Quita. Pode quitar, pode quitar. Ele fez de sacanagem, viado. Meu Deus. Os caras da... Os caras que tão perdendo, viado, deixaram deslike já. Ah, não, viado. Pô, a XS não tá nem jogando sério nessa porra. Papo reto. Os caras tão deixando morrer, entregando aqui o pulgás. Imagina se tivesse jogando sério. Pô, acho que até a Ones ganha aí. Ih, aí, não. Aí não sei. Eu não posso afirmar nada. Ninguém vai abrir, não? Não. A bandida é louca. A bandida abriu, ó. A bandida é insana, a da Sense. Ainda deu capa. Não sei se pegou, mas deu capa. Não, se pegou pra mim é porque telou. Eu sou um animal também, né? Enfim. Bora, Danilo. Atira, Danilo. Tá com medo, Danilo? Danilo da Sense. Ih, rapaz. Eu telei essa, pá. Rapaz. O que é isso, Adrian? O que é isso? Agora eu deixava ser eliminado também, velho. Pra deixar de ser otário. Tá bagunçando, porra? Eu pego a raiva pelos outros. Eu sou guardado de rancor. Ah, não. Quem será que veio deixar o dislike? Seria esses caras da WS, né? Será? Então lá eles. Bora, Johnny. Mostra aí o que você sabe fazer, Dog. Você tá com seis kills aí. O malvado tá com cinco. Porra, malvado. Não vou te falar mais, não. Nossa. Caralho. Aí não dá, Dog. O Brian tá no pique do carinha aí que joga diálogo em 4x4. Levantou aqui o de todo mundo. Não foram finalizados. A bandida da Sense. Johnny Bravo foi morto, mena. Porra, Johnny Bravo. Não precisa ter morrido, não, velho. Deixa eu ver o Brian aqui. Danilo tá da Sense aqui. O malvado, o malvado MVP aí. Se matar dois aí, passa o bravo ou o Dog. Confia, malvado. Confia, ó. O leap é fácil, Dog. O leap é fácil. Bandida tá aqui. Malvado, eu boto de... Ih, Dog. Oxe, qual foi que deu, velho? Não entendi nada, velho. O próprio time se matou pro gás. Se trancaram lá. Não entendi nada. Ah, moleque falou do leque. Cara, vocês tão vendo que eu tocai o do leque aí? Deixa eu montar essa porra. Caralho. Do nada o moleque começa a falar merda aí. Que porra é essa? Caralho. O Adler é uma lanterna. Mas parece que o FZN pegou o lugar dele. O FZN. Aí você tá de sacanagem, né, Dog? Ó, o leap tá só de deserto. Ah, os caras tão bagunçando, velho. Meu pau, eu ia ganhar de 7x0. Eu não, né? Tentar. Conta lá os caras da Sense. Eles estão jogando sério aqui. Guarda lá quem tá jogando sério. Não quem tá zoando. Malvado da Sense. Danilo. Aqui é o Danilo da Sense. Vamos ver lá o Johnny bravo. O Johnny joga demais, velho. O Johnny é bravo. E foi o Danilo que matou. E foi o Adler que morreu. O Malvadão já tá no chão. Hum. É o Brian. Pô, Brian. Alguém 4v4 é foda, moleque. O Malvado tá no chão. O Johnny também. O FZN deitou um ali. Um cava, provavelmente. Deu mais um. Um vapo. É isso, né, Brian? Caralho, velho. Que amassadão. O que esses caras tão tomando ali? Isso foda que os caras tão zoando, tá ligado? Eles não tão nem jogando sério, mano. Caralho. Com pena. Bora, Johnny. Mostra o que você sabe fazer, dog. Eu confio em tu, mano. Vai Highlight aí. Leva esses caras da França Lute aí, mano. Porra. Confio em tu, dog. O Adrian se derrubou. Qualquer um derrubou o Adrian. O Brian. É meio complicadinho, mas dá pra matar, tá ligado? FZN é... Só um tiro de 18 você já derruba essa porra. É suave. Tá lá, o Johnny. O Johnny joga demais. Bora, Johnny. Você e o Adrian, né? Você e o Adrian. Não, não é o Adrian, não. É o Leap. Ih, Johnny. Você vai pegar logo um peso pesado, Johnny. Chama a squad aí pra te ajudar aí, dog. Ah, já recuou. Deixa quieto. Quem tá no chão é o... O Brian. Lipex aqui da Sense. Caralho, eu acho que minha line jogaria de igual pra igual com essa WS. Levando em consideração que a XS tá... Tá jogando coisa. Aí é foda. Bandida tá no chão já. Foi beijar o chão. Ixi, Lipe. Que isso, cara. Deitaram mais um aqui. Além ainda foi o Johnny. Johnny, Johnny. Johnny é massa. Agora é só o malvadão, mano. O malvado, na verdade. Bora, malvado. Faz seu highlight, menino. Faz seu nome aí, dog. Mostra que você é o malvado do guarda-chuva. Porra. Porra. Aí é foda. Eu tô zoando, né? Se os caras me chamam pra X1 aí. Sou só narrador, velho. Tô zoando. É meu papel. Colocar o Lipe pra eu jogar na minha conta, vocês perdem. Lipe dá 10 kills. O Brian dá 7. F-Zen dá 3. E o Alien dá 4. É isso, Frantinelli. Caralho, cala a boca aí, viado. Porra. Bora, Johnny. Ruxa aí, Johnny. Agora é o seu momento de virar, viado. Se eles ganharem, já era. Eles vão zoar pra caralho agora. Já caiu um aqui. F-Zen tá fazendo merda. Caíram. O Adrian tá dando analógico aqui. Normal. Ó, e 4v2. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. 4v2. Deitou 1, deitou não. Subiu demais. O Adrian tá dando analógico. Virou o batezinho, virou o batezinho. O teste do cara deve tá uma merda. Então o Brian caiu também, né? Incrível. O Adrian tá bugado e o Brian não. Seu high-like, menino. Faz seu high-like agora. Veja ele infinito, Brian. Suriu high-like, Brian. E errou ele. Errou ele, errou ele, errou ele, errou ele, errou ele. Não, se farpa. Se farpa. Não, mano, nem fudendo. Os caras zoam, os caras ainda farpa. Puta que pariu. Olha online, eles acham rival pra vocês aí online. Eles ao vivo, olha aí. Online versus WS. Dá pra bater de frente, suave. Os caras farpou o Adrian. Off. Não, tudo bem. O Adrian pode farpar. O Adrian não tô nem aí. Uai, é sacanagem. Os caras zoando. Os caras farpam ainda. Vai se fuder, mano. Ó, é capaz de ficar 6x6. E a WS ganha de virada. É? Malvadão, velho. Eu quero ver quem vai ganhar desses caras aqui. O malvado ou o Johnny. Que vai ficar como é esse aqui, ó. Acho que é o Johnny, mano. O Johnny joga bem. O Johnny bravo. Hum. Já foi. E aí, minha boca grande. É o malvado, então. Não, malvado não. Tô lá bandido aqui. Não, tô lá os caras que tão matando. Senão eles vão ficar puto comigo. Olha lá. O Adrian tá caído. Ah, não, viado. Olha, não, não acertou satisfatório no bot, viado. Meu Deus. Quem é que tá aqui vivo ainda dessa squad é o Lipe. Lipe e o Brian. Pô, Lipe. Você quer matar o cara botando gelo? É Lipe. Pô. 2v1, 2v1. Tão zoando por isso. Pô, Brian. Mata o cara. Deixa o Lipe matar. Pô, Brian. Você também é desumilde, né, viado? 7x3. Deixa eu printar logo aqui antes que os caras vieram me bater. Cadê? Captura a tela. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Obrigado.